E para darmos início a nossa aula, tá? Vou utilizar o gabarito Kit Paixão, vou utilizar somente o corpinho, tá bom? Vou utilizar aqui a mãozinha do gabarito universal, somente a mãozinha que eu vou estar utilizando. E aqui do gabarito bebê deitado, vou utilizar o roxinho, tá? Vou utilizar aqui o roxinho, que é do ateliê Mag Magia, tá? E o Kit Paixão é da By Uma Mãe Artesã, tá bom? E vou utilizar aqui os adesivos, modelo DR30, tamanho G, tá? E os óculos aqui é o modelo DR317, esse aqui é o tamanho GG. Esse aqui, a boquinha é o DR107, tamanho P, tá bom? E também vou utilizar a colinha drissol para dar aquele acabamento perfeito, tá bom? Então vamos dar início a nossa aula, tá? Aí agora vamos fazer aqui, tá? A nossa chefe de cozinha, tá? Você pode estar fazendo uma confeiteira, tá? Mas eu vou fazer uma chefe. Então vamos aqui, o corpinho, tá? Deixei aqui alguns aqui já adiantado. Você vai vir, ó, com o gabarito. Você vai riscar aqui, tá? Tá vendo que aqui onde tem a curvinha, ó? Onde tem essa curvinha aqui, eu retirei e cortei reto, tá? Fiz aqui o corte reto. Reto não, vincado, tá? Todo esse corpinho aqui é cortado vincado. Você vai vir no seu EVA, você vai riscar, você vai riscar somente até aqui, ó, onde começa o pescocinho, tá? A parte branca, que é a camisa, tá? Da nossa chefe de cozinha. Você vai riscar somente até aqui onde começa o pescoço. A partir daqui pra cima você vai riscar no EVA pele, tá? O pescoço da boneca, tá? Você vai riscar depois separado. Aí você vai vir, ó, vai virar o seu gabarito e vai riscar o outro lado, tá bom? Aí você vai cortar esse aqui, todo esse aqui vincado. A parte de baixo, aqui as laterais, todo vincado. Aquele cortezinho que eu já ensinei em outras aulas, tá bom? E agora pra gente colar esse detalhe aqui, tá? Lembrando que esse detalhe aqui é o mesmo molde da camisa, tá? O mesmo molde lá do gabarito. A única diferença é que você vai fazer esse corte aqui, tipo uma onda, tá, ó? Que vai dar o diferencial. Você vai vir, vai passar cola, ó. Você vai colar essa parte aqui. Você vem, vai passar cola, tá, ó? E vai posicioná-la aqui, ó. E tem que ficar bem rentezinho a outra parte lá da camisa, tá? Quando você for fazer o fechamento, você vai colar tudo junto. Vai fazer o fechamento tudo junto, tá bom? Tem que ficar bem certinho. Ó, dessa forma. Aí sim você vem. Aí sim você vem e passa cola. Aqui eu vou passar. Aqui eu vou passar o pescocinho aqui ainda, né? Eu vou colar o pescoço aqui. Então eu vou passar aqui, ó. Somente no EVA de 3 milímetros, tá? No EVA de 2 milímetros eu não vou passar. Só onde vai colar o pescoço, tá bom? Aqui nas demais partes você vai passar a cola tudo junto, tá bom? Ó. Prontinho, passei a cola, né? Aqui eu já passei a cola, já secou. Então eu já vou colar o pescocinho, tá, ó? Venho aqui, ó. E posiciono. Bem fácil, né? Bem simplesinho pra colar o pescoço. Ó. E colo aqui, ó. Prontinho. Agora vamos fazer aqui a colagem, tá, ó? Da mãozinha. Ó. Posiciono essa parte primeiro, tá bom? E venho aqui, ó. Fechando, tá? Vou fechar aqui o dedão primeiro, ó. Fechei aqui o dedão. Venho logo em seguida, ó. E posiciono os dedinhos da frente desta forma, ó. Tá, ó. Aí sim eu venho e termino de fechar ali o dedão e entre o dedinho, ó. Que aí fica bem pouquinho a ribaba, ó. Tá bom? Fica o acabamento mais bonitinho, ó. Vou fechar com a pontinha do dedo, ó. E faço o mesmo com os outros dedinhos, ó. Já está fora, tá vendo? Só aqui no meio que tem o enchimento. Aqui, você vai lixar somente as laterais aqui, ó. Da mãozinha entre os dedinhos, não tem como você lixar, tá? Aí o que você vai fazer? Precisa pegar uma tesourinha assim, ó. Uma tesoura fina. Eu gosto de regritar aqui. Venho aqui no saprador térmico. Vou dar mais uma aquecida, tá? Vou dar uma aquecida aqui. E venho apertando mais esses dedinhos aqui, ó. Tá? Porque se ficou em algum lugarzinho sem colar, agora vai colar, tá bom? Aí eu venho com a tesourinha e venho aqui, ó. Vou tirando só esses vestígios de cola, tá? Por cima. Você não vai cortar o EVA. É somente os vestígios da cola, tá? Vai sair uns fiozinhos bem fininhos. Aí você vai dando o acabamento na mãozinha. Creio que não vai dar pra vocês verem, tá? Porque é bem fininho mesmo. É como se você estivesse tirando uma cutícula, tá? Ó. É só por cima, tirando o vestígio da cola, tá bom? Você vai fazer isso em toda a mãozinha, tá? Ó. Ficam os vestígios, ó. Só os vestígios da cola, tá bom? Aí você vai fazer isso nos dedinhos todinhos aqui, ó. E depois você aquece novamente e vai modelar a mãozinha. Aqui, os bracinhos eu já lixei aqui, ó. Já tá com enchimento. Aí você vai somente posicioná-lo aqui dentro, tá? E passar a cola. Só que eu vou deixar pra mim colar depois quando eu for montar a boneca, tá bom? Que aí eu vou saber a posição correta de como eu vou querer os braços da boneca, a posição, tá bom? Aí antes de eu começar o fechamento ali, tá? Ó. Eu vou colocar a argola, ó. Essa argola em acrílico. Aqui, pra deixar esse EVA aqui mais resistente, eu coloquei aqui, ó. Eu colei um TNT, ó. TNT branco. Porque aí deixa o EVA mais firme, tá bom? Passar aqui a cola instantânea, ó. Deixar aqui. Eu vou fechar aqui só um pouquinho, né? Pra não atrapalhar. E venho fazendo o fechamento aqui, ó. Posiciono certinho, tá? Ó. Aqui no ombro, ó. E venho aqui fazendo todo o fechamento dessa peça, tá? Sempre com o dedo aqui no meio, ó. Dando apoio ao seu fechamento, ó. Ó. Essa tá fora. Eu venho aqui, ó. E vou colar a minha argola, tá? Ó. 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 O que é isso? E venho fazendo aqui todo o fechamento, tá? Aqui eu vou dar um pinho de cola instantânea, só pra garantir, tá? Ó, ficou assim, aqui embaixo, tá bom? Ficou desta forma, aí você vai colocar o enchimento agora, tá? E vai terminar de fechar. Prontinho, ó, terminei de fazer a colagem e fiz logo o lixamento da peça, tá? Aí agora, vamos aqui finalizar, né? Aqui esse corpinho, pra gente partir pra cabeça. Cortei aqui uma tira, ó, tá? Sombriei já, fiz um efeito de luz seca. Passei aqui a cola de contato, tá? Vamos fechar aqui. Deixar o acabamento bem bonitinho. Eu vou colocar ela aqui na frente, tá? Aqui de ladinho, porque eu vou colocar um lacinho aqui, tá? Pra fazer esse acabamento. Vou pegar aqui a cola instantânea. Colocar um pouquinho aqui. E vou passar aqui embaixo, tá? Aqui pra mim colar essa gola. Aqui atrás também, ó. Aí eu venho E colo a gola, tá? Não precisa passar em toda a volta, não, tá? Quando você acha que tá mostrando ali o acabamento do pescocinho, aí você vem e cola. Aqui eu vou colar, tá vendo? Ficou ali em cima. Tá mostrando a emenda do pescocinho com a camisa. Então eu vou tampar. Aqui está pronto. Aí aqui, cortei aqui uns pequenos círculos, tá? De EVA, ó. Sombreei de um lado e fiz o efeito de luz do outro lado, tá? Eu venho... Vou colocar aqui, ó. São seis botões, tá? É seis... É três de cada lado, ó. Vou ver aqui a altura que eu quero, na distância de um pro outro. Também tá colocando os meus botões. A parte escura, que é onde eu sombreei, vai ficar pra cá, tá? O efeito de luz vai vir do lado de cá. E eu venho colando todos os meus botões, tá? Lembrando que você pode fazer a cor que você desejar, tá? Eu já tô planejando fazer aqui uma preta com oncinha. Porque eu tenho uma amiga que ama estampa de oncinha. Então eu vou fazer pra ela. Vou fazer a roupinha preta, né? E com os detalhes de oncinha. Aqui pra fazer o laço, cortei esse aqui, ó. Vai estar disponível nos moldes pra vocês, tá bom? Aí é só vocês recortar, assombrear dos dois lados, tá bom? Assombreei e fiz o efeito de luz seca dos dois lados. Você vai pegar esse soltador térmico. Vai dar uma aquecida nele, tá? Eu vou colocar meu soltador térmico aqui de lado. Pra não ficar debaixo do celular. E vou aquecê-lo. Deixa ele bem malhado. Aí eu venho e vou fazer um pequeno nozinho aqui, ó. Tá, ó. Deixa ele bem maleável. Tá, ó. Tá bom. Vou aquecer aqui só pra mim modelar ele mais um pouquinho. Prontinho. E vou colocar aqui, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Como se tivesse amarrado no pescoço. Se você quiser diminuir mais um pouquinho, tá? Fica sem critério. Eu vou diminuir essa ponta aqui. Pra não tampar os botões. E como a gente aquece ela, né? Esse EVA, ele vai, né? E vai puxar e ele vai ficar um pouquinho maior. Vou aquecer aqui novamente. Prontinho. E vou colar aqui. Bem em cima da emenda, tá, ó. Por isso que eu coloquei a emenda aqui, ó. Pra tampar ela aqui. Vou juntar mais um pouquinho esses laços aqui, ó. Essas pontas. Eu acho que eu vou colocá-la assim meio de ladinho. Só um pinguinho aqui embaixo. Vou colocar quando se tivesse de lado, tá? Dessa forma, tá bom? Aí aqui nos bracinhos, tá? Deixei aqui a mãozinha. Vou posicioná-lo. Esse bracinho eu vou colocar. Ela assim, tá, ó. Como se tivesse aqui, ó. A frente, tá? Então eu vou colar aqui a mãozinha. Ela não está colada. Aqui eu deixei ela um pouquinho mais pra cá. Tá vendo a emenda? Eu puxei o dedinho. O dedão dela um pouquinho mais pro lado, tá? Vou aquecer. Pra me colar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou apertar aqui, ó. Até esfriar. Ó, ficou um pouquinho achatado, tá? Aí você vem e passa a cola. Cuidado com o excesso, tá? Coloca um pouquinho e só espalha. Quero essa mãozinha assim, pra frente. E seguro até firmar ali, né? A cola secar, ó. Tá vendo? Colou. Aí aqui, eu vejo como ficou aqui, ó. Aí agora eu venho com o meu palitinho e vou passar a cola ali, tá? Porque assim eu vou ter a garantia que não vai ficar aquele vazamento de cola, né? Que é tudo manchado de cola. Vem. Seguro. Ó. Se eu quiser colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Deixa esse braço dela aqui um pouquinho mais pra baixo, tá? Vou baixar aqui só mais um pouquinho. Deixa ele aqui mais reto. Desta forma aqui, tá bom? Esse daqui, eu vou colar primeiro o bracinho aqui, a manga, tá? Depois eu vou colar a mão. Porque a mão eu tenho que posicionar, que ela vai segurar uma bandejinha na mão. Então eu tenho que posicionar ela aqui da forma correta aqui, tá? Vem aqui assim. Vou colar ela mais ou menos aqui em cima, tá? Aqui onde eu vou aquecer agora. Ó, prontinho. O corpinho dela já está pronto, né? Quase pronto. Ainda falta o detalhe aqui, né? Aqui da argola. Aqui eu vou fazer um laço. Aqui, ó, o laço, ó. Eu peguei uma tira de EVA. Passei a cola de contato aqui, ó. Na emenda aqui, ó. Tá vendo? E colei uma ponta na outra, tá bom? Fechei aqui também, ó. As laterais. Aí eu coloquei aqui uma fita dupla face, tá? Ó. Tira aqui dupla face. É, dupla face. Às vezes eu confundo. E venho e colo aqui, ó. Tá, ó. Bem prático, bem rápido, tá? Prontinho, ó. Assombriei aqui no meio, tá bom? Tá assombreado. Vou aquecer. Aqueci. Venho. Ó. E faço isso aqui. Fazer o meu laço. Vou dar um pinguinho de cola aqui. Desta forma. Seguro. Vou colar aqui também, ó. Desta forma. Peguei aqui uma tira. Vou dar uma aquecida aqui nela também. Ó. Ó que fica, tá? E agora eu vou colar aqui, ó. Agora eu vou modelar aqui o meu lacinho. Tá, ó. Vou aquecer e vou modelar ele. Seguro ele aqui no meiozinho. Venho. Aqueço. Vai daí ser feito aqui, ó. Desculpadinho, ó. Fica bem bonitinho. Agora eu venho aqui, ó. Eu faço isso aqui. Tá, ó. Dá uma leve amassadinha aqui na lateral. Prontinho. Aqui eu vou fazer aqui o efeito de luz seca. Tá? Deixa eu só repassar aqui. Um pouquinho do rosa, tá? O pincel que já tá sujinho, é só uma tintazinha rosa, tá? Que você vai passar. Ó. Só aqui pra dar a profundidade, ó. Vem com outro pincel. E vamos fazer o efeito de luz seca, tá? Ó. A luz seca, você vai pegar o pincel seco. E vai colocar somente nas partes altas, tá? Ó. Ó, prontinho, tá? Aí você vai vir e vai colar aqui, ó. Fica a seu critério se você quer colocar um laço ou não, tá? E agora vamos fazer, tá? A cabeça da nossa bonequinha, tá bom? Vou estar utilizando o gabarito bebê deitado. Vou utilizar desse gabarito somente o roxinho, tá? Você vai pegar seu gabarito, vai posicionar no seu EVA. Você vem, vai riscar com palito ou com agulhão, que é o jeito que eu uso aqui, tá? E depois vai recortar vincado, tá bom? Vincado é aquele coche com a tesoura deitado, tá bom? Já vim com ele aqui um pouquinho adiantado, tá? A pinturinha, fiz de um lado. E vou fazer aqui o outro olhinho com vocês. Pra ajudar vocês a fazer as sobrancelhas, tá? Eu vou disponibilizar o molde desse extenso aqui que eu mesma fiz, tá bom? Ele é vazado aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui o outro aqui. Acho que fica melhor pra vocês verem. Ele é vazado aqui nas sobrancelhas. E aqui tem o narizinho, tá? Que é onde já tem a marcação certinha, tá? A posição, a altura do narizinho certinho. Então eu venho, posiciono, tá? Ó, desta forma. Esse risquinho que eu deixo aqui na lateral, ó. Esse aqui, ó. Na lateral é aonde a altura da onde eu tenho que pegar aqui da orelha, tá? Ó. A orelhinha tá ali, ó. Vai ficar acima da orelhinha ali, ó. Tá, ó. Bem rentezinho essa curvinha aqui, tá? Então essa é a altura ideal pra você colocar a sua sobrancelha. Mas se caso você quiser colocar mais baixa também, aí é só você descer mais um pouquinho, tá bom? Aí você vem, ó. Você vai pegar um pincel. Eu gosto de utilizar uma paleta de sombras aqui que tem um begezinho bem clarinho, tá? Ó, que é esse begezinho aqui. Aí às vezes eu dou uma misturadinha assim quando a boneca é um pouquinho mais escura, né? Que tem esse um EVA que é um pouquinho mais escuro. Aí eu misturo um pouquinho no bege com o marrom. Deixo bem clarinho, tá? Aí eu venho, misturo. Vou posicionar aqui o meu stencil. Como ele já tá com o olhinho grudado ali, o meu stencil não vai ficar bem certinho ali, tá? O olhinho já tá grudado, então ele dá ali um volume. Aí eu vou posicioná-lo e venho com o meu pincel. E vou fazer um sombreado, tá? Da mesma forma, é aqui no narizinho, ó. Você vai vir e vai sombrear. Aqui no narizinho, você deixa ele bem clarinho, tá? Só mesmo o lugarzinho pra você saber aonde que é o narizinho, tá? Aí depois que você fez isso, você vai vir e vai fazer o contorno aqui do narizinho, tá? Ó, você vai pegar um pincel bem fininho, tá? Mais fino que você tiver. Se caso você não tiver um fininho, você pode afinar ele, tá? O meu, eu deixo ele bem fininho mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, meu já tá bem velhinho, ó. Eu acho que vai nem ver, ó. Tá, ó. Eu deixo ele bem fininho mesmo. Aí eu venho agora e vou fazer as sobrancelhas e os cílios com vocês. Aí eu vou pegar aqui, ó, a minha bandejinha, tá? Coloquei um pouquinho de tinta preta aqui, tá? Vou deixar ela bem ralinha, tá? Pro meu pincel deslizar com mais facilidade, tá bom? Então eu deixo ela bem ralinha. Aí agora eu venho e vou fazer as sobrancelhas, tá bom? Ó, posiciono assim. Eu começo aqui, ó, fazendo uns fiozinhos. Já ensinei em outras aulas, tá? Mas eu vou mostrar novamente. Vou puxando aqui somente pra mim demarcar o local, tá? Da minha sobrancelha e depois eu vou preenchendo, tá bom? Aqui no começo da sobrancelha é um fiozinho reto, ó. Tá, ó. Os fiozinhos bem retinho. Começou aqui da metade da sobrancelha, eu já começo a deitar mais esses fios. Já começo a colocar eles mais inclinados, tá, ó. Dessa forma. E vou fazendo o desenho da sobrancelha. Conforme eu vou fazendo, já vou deitando mais esses fiozinhos, ó. Tá? Até chegar ali no finalzinho. Aí agora se eu venho preenchendo, ó. Tá, ó. Se eu venho preenchendo a sobrancelha, tá, ó. Mão sempre leve, tá? Você utiliza seu dedinho mendinho pra dar apoio ao seu pincel. Pra você não pesar a sua mão, tá? E você acabar deixando os fios muito grossos. Que vai ficar feio. Então a sobrancelha tem que ser os fios bem fininhos. Vai ficar delicado, tá, ó. Use o seu dedinho mendinho como apoio. E você vem preenchendo agora, tá, ó. Tá? 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 Tá pronto. Aí você vai pegar o brush, tá? Você vai pegar seu pincel de brush. Aí você vai pegar o brush, ó. Vai vir aqui. Você pode deixar pra passar depois também, tá? Depois que você colar a cabecinha. Eu gosto de fazer assim, o roxinho, a pinturinha, ó. Assim no pano, que é melhor. Você tem mais firmeza. Você não corre o risco de ficar torto, tá? E se caso você errar, você somente vai recortar outro roxinho, tá? Quando você deixa pra fazer a pinturinha, depois que a cabecinha já tá colada, que já tá cheia, você vai fazer todo o processo novamente, se caso você errar, tá? Então eu prefiro fazer assim. Ele no plano, que me dá mais firmeza no pincel, tá bom? Ó. Prontinho. E agora, vou fazer a colagem, tá bom? Venho aqui, ó, do cantinho da orelha. Pode pegar aqui do cantinho da orelha. Aqui, ó, nas orelhas. Tá vendo que eu passei cola? Aqui vocês têm que passar a cola, que vocês têm que selar essa orelhinha aqui, tá? Porque se vocês deixar ali sem cola, quando for colocar o enchimento, vai ficar aquele vácuo aqui. E acaba ficando feia, tá bom? Então, é preciso que vocês selam as orelhinhas. Aí você vem dando leve belispões. Prontinho, ó. Já coloquei meu enchimento, já lixei, tá? Aqueci depois novamente, pra mim tirar a marcação da lixa, tá? E deixar tudo bem lisinho. Agora aqui, eu vou retocar aqui o sombreado, tá? Vou pegar aqui o meu pincel. Como eu disse pra vocês, eu gosto de utilizar esse bege bem clarinho. Aí eu dou só uma leve misturada com o marrom, tá? Aí eu venho aqui, ó, faço um sombreado aqui. O narizinho, tá? Vou dar uma retocada, ó. Aí depois eu vou passar o verniz pra segurar todo esse sombreado aqui, tá? Aqui no olhinho eu já tinha feito, tá bom? Aqui. Aí aqui na lateral, aqui, ó, entre a orelhinha e a cabeça. Eu gosto de vir e fazer isso aqui, ó. Bem de leve, tá, ó. Tem um pelinho aqui. Faço isso aqui, ó, pra fazer a divisão da orelha com a cabeça. Desta forma, tá, ó. O outro pincel já limpinho, eu vou pegar a cor branca e vou fazer um efeito de luz, tá, ó. Aqui no narizinho. Vocês podem deixar ali um pouquinho carregado ali em cima, depois vocês assopram, ó, que sai o excesso, tá? Aqui também, ó, em cima da boquinha e aqui no cantinho dos olhos, tá, ó. Gosto de fazer esse efeito de luz. Desta forma, tá, ó. Soprou, tirou o excesso. De pó, dali de cima, ó. Viu que tá muito claro? Vem e coloca mais um pouquinho, tá? Vem e coloca mais um pouquinho, ó. Aqui você vai depositando aqui, ó. Tá, ó. Você vai depositando a sombra aqui. Se você quiser fazer com tinta também, fica a critério de vocês, tá? Tira o excesso. Aqui, ó. Na sobrancelha, abaixo da sobrancelha, ó. E faço aqui uma luzinha também, ó. Tá. Dessa forma. Aqui, abaixo do queixo, ó. Aqui eu já tinha passado um pouquinho de brush, tá, ó. Aqui na bochecha, ó. Onde tá o brush. Bem no limite mesmo do brush, eu gosto de passar um pouquinho da sombra branca, tá? Pra dar um relevo ali na bochecha. Dessa forma, tá, ó. Esfumo bem. Creio que pela câmera não vai dar pra vocês verem direitinho pelo vídeo, tá? Mas quando vocês fizerem, vocês vão ver o quanto que fica bonito esse efeito de luz, tá? Aí você vai vir com o seu verniz, tá, ó. E vai envernizar. Você não vai colocar a latinha de spray muito em cima. Você vai deixar mais ou menos uma distância, mais ou menos, dessa aqui, tá, ó. Você vem e joga o jato, tá? Meu olhinho já tá colado aqui. Se caso, você pode deixar descolado, tá? E deixar pra colar só na hora que você, depois que você terminar de passar o verniz. Mas se caso você passar e ficou, né, o verniz por cima do olhinho resinado, você vem com uma acetona, tá, um paninho ou algodão e passa aqui por cima do olhinho resinado. Não passe em cima de adesivo vinil, tá? Que ele sai a tinta todinha. É só em cima do olho resinado, tá bom? Pra você tirar a cola, tirar o verniz de cima do olhinho e voltar o brilho dele, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos dar continuidade. Aí você vem, ó, a peruquinha. Vai estar nos moldes, tá, disponível esse cabelinho. Você vai recortar a vincada, tá? E fazer a colagem. Já deixei aqui a parte de trás prontinha. E vou fazer a outra aqui com vocês. Vocês vão pegar um estilete ou um estilete de precisão da forma que eu estou utilizando, tá? Aí vocês vão vir, ó, vão riscar, ó. Fazer o efeito do cabelinho, tá, ó. Aqui tem esse detalhe do cabelinho. E agora eu vou fazer aqui os desenhos do fiozinho do cabelo, tá, ó. Desta forma. De acordo com o modelo do cabelo, tá, ó. Do outro lado também, ó. Faz os risquinhos aleatórios ali no meio, tá, ó. Aqui não tem muito, assim, ordem. Você vai fazendo, assim, a olho mesmo, tá, ó. Aí agora você vai fazer um sombreado, tá bom? Vou utilizar aqui um lápis de cor marrom. Esse aqui é aquele lápis de cor mega soft. Se não me engano, tem no site da adressão, tá? Vocês podem estar adquirindo no site da adressão. Aí você vai vir e vai só, ó, marcar. Riscar ali por cima da gente, onde a gente riscou com o estilete, tá, ó. Aí eu pego aqui um lence humedecido, tá, ó. E vou, ó, fazer esse aqui, ó, esse movimento, ó, lá do meio e puxo, tá? Eu vou esfumar esse lápis de cor. Cada um tem um jeito diferente, né, de fazer sombreado. Fica a critério de cada um. Agora eu vou fazer aqui uma luz seca, tá? Vou pegar aqui, ó, essa minha tinta aqui. Eu gosto dela porque ela é bem ralinha. Pra fazer, assim, luz, eu acho que ela fica bem bacana o efeito dela, porque ela é bem ralinha. É fácil da gente esfumaçar ela, tá? Vou tirar aqui todo o excesso. E venho aqui fazendo a minha luz seca, tá? Vou puxando aqui, ó, entre os fios, tá, ó. Agora a gente vem com o dedo e passa, assim. Tchau, tchau. Ó, prontinho. Já fiz o sombreado e já fiz o efeito de luz, tá? Aí agora eu venho, esse eu vou posicioná-lo aqui, tá? Dessa forma. Vou vir aqui com a minha paletinha novamente, tá, ó. Vou misturar aqui um pouquinho com o marrom, só um pouquinho. E vou fazer aqui só uma sombra aqui, nesse cabelinho aqui por baixo, tá? Ó, vou marcar aqui, marquei lá. E agora eu retiro pra mim terminar de fazer aqui, tá, ó. E faço aqui um sombreado, tá, ó. Dessa forma. Só um efeito de sombra. Fiz lá. Aí agora eu venho assim, ó. Aqui encaixo. Tem que enchar aqui direitinho. E vou fazer a colagem, tá, ó. Vou encaixar direitinho. Aquele cortezinho aqui, ó, da lateral, ele fica em cima da orelha, tá? E vou colar aqui, ó. Tá prontinho. Aí aqui, antes de eu coisar aqui, eu vou fazer aqui um cortezinho. Aquele famoso cortezinho que eu sempre faço, tá? O queixo tá aqui. Acima do queixo, dois dedos, tá, ó. Ó, corto aqui. Só mesmo pra passar o pescocinho. Aqui eu já deixei esse rabinho de cabalo que eu vou colar aqui na lateral, tá, ó. Ó, desta forma aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Já tem uma fitinha aqui já, ó. Já sombreei, tá? Sombreei ela. E vou colocar aqui, tá, ó. Eu vou colocar essa emenda aqui pra baixo. Que ele não vai ficar mostrando, tá? Ó, fica dessa forma aqui, ó. E eu vou colocar a emenda pra baixo. Dou uma leve puxada aqui. E vou passar aqui, ó. Cola de contato pra mim fechar aqui essa lateral aqui, tá, ó. Aí agora sim, ó. Já secou. Vou posicionar aqui. Eu já vou colar só esse ladinho aqui, tá, ó. O outro lado eu não vou colar. Vou colar só esse ladinho aqui. Pra mim colar o... Aquela Maria Chiquinha ali, ó. Rápido de cavalo. Acho que é um rápido de cavalo, tá? Pra mim posicionar esse cabelinho aqui, tá? Eu vou colocar essa parte aqui, aqui por debaixo aqui, tá bom? Ó, dessa forma aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Aí eu vou passar a cola aqui dentro. Ó, vou encaixar lá dentro, tá, ó. Falei. Aí agora aqui, eu vou puxar com cuidado e vou fechar essa lateralzinha aqui, ó. Ó, você puxa aqui com bastante carinho, tá? Com cuidado. Pra você fechar essa lateral aqui e dar o acabamento. Ó, dessa forma. Olha como ficou. Aí agora você pode vir e passar a cola aqui na fita rosa, tá? No cabelinho. Ó, no cabelinho e colar. Que aí vai dar firmeza. Aí quando eu encaixar no pescocinho, aí sim, eu vou colar aquilo ali tudo. Tá bom? Prontinho. Vai ficar assim o cabelinho dela, tá? Aí agora vamos fazer aqui o chapéu, tá? Fiz esse círculo aqui com o gabarito de círculos, tá? Eu utilizei esse tamanho aqui, ó. É o terceiro tamanho, tá? Já passei a cola. Passei a cola tanto desse lado, como desse lado. Eu coloquei bem fininha aqui, tá? E fiz algumas marcações aqui. Você vai pegar assim, ó. Você vai marcar o meio, tá? Aqui, ó. Marcou. Só que você só não aperta. É só pra você saber onde que é o meio, tá? E você vai marcar um pontinho aqui. E do outro lado você vai marcar também, tá? Aqui que você vai fazer. Já passei a cola. Tanto do lado como do outro, tá? Do lado que vai ficar a amostra. Você passa bem pouquinho, tá bom? Aí onde tá aqui marcado, eu vou começar aqui, ó. Vou dobrar, ó. Dessa forma, tá? Vou dobrar, ó. Como já tá a cola de contato, é bem simples, tá? Aí aqui faço outra, ó. Outra dobra. Só pra gente ter a noção, né? Da onde a gente pode começar. Aí aqui eu faço outra. E aqui. Ó. Tá? Você vai olhando o tamanho certinho de cada dobra, tá bom? E faço mais uma aqui. Vou fechar isso aqui mais um pouquinho. Se caso você achar que tá grande, tá? Você pode só aumentar mais um pouquinho a dobra. Ou fazer umas dobrinhas menor, tá? Não tem problema se você fizer umas menorzinhas. É ali intercalando, tá bom? Tudo coladinho. E você vem agora. Você vai medir aqui a largura da cabeça, tá? Certinho. E vai fazer aqui uma tira, ó. Tá? Esse EVA que eu estou utilizando é um EVA de 3mm, tá? É... Passei a cola aqui. E agora eu só venho e faço a colagem, tá bom? Cuidado pra deixar esse acabamento bem bonitinho, tá? Eu vou te dar uma puxada assim. Tá bom? Eu vou colocar o meu assim de ladinho, tá bom? Aí você vai vir e vai encaixar essa parte aqui, ó. Meu chapéu aqui dentro. Aqui dentro, ó. Dessa forma. Tendo cuidado de deixar a emenda pra trás. Ou você coloca algum enfeitezinho, tá? Pra dar o acabamento na emenda. Aí você vem. Eu vou colando aqui aos poucos, tá? Vou passar aqui um pouquinho. Vou começar aqui da emenda. E vou tampando onde eu passei a cola de contato, tá bom? Pra não ficar amostra. Venho aqui por dentro e colo. Seguro pra colar bem ali, tá? Prontinho. Você pode vir, ó. E vem ajeitar esse chapéu. Eu não tenho um aplique com a palavra mamãe, tá? Como eu queria fazer assim pro dia das mães. Mas eu não tenho um aplique. Então eu vou colocar aqui a mão, tá bom? Vou passar aqui só um pouquinho. Só pra me engrudar, ó. Vou dando leves batidas. Só com a sujeirinha que tá no bico da cola, tá bom? Só com a sujeirinha que tá no bico da cola. Só com a sujeirinha que tá no bico da cola. Só com a sujeirinha que tá no bico da cola. Só com a sujeirinha que tá no bico da cola. Vou posicionar a emenda ali pra trás. E vou colocar o meu aplique aqui com a palavra AMOR. Desta forma. Aí agora sim eu venho e posiciono na cabeça da minha chefe, tá? Ou cozinheira. Vai ficar a seu critério. Eu vou deixar ela aqui meio de ladinho. Se caso você quiser colocar ela assim na cabeça toda, aí vocês tem que aumentar um pouquinho a tira, tá? A minha eu fiz um pouquinho menor. Porque eu quero ela aqui um pouquinho de ladinho aqui, tá? Então eu vou passar aqui, um pouquinho aqui. E posiciono aqui. Você ajeita aqui, ó. O chapéu, se você quiser colocar enchimento lá. Mas eu acho que não há necessidade, tá bom? Ó, como que ficou a cabecinha. Ficou lindo, né? E agora a gente vai montar a nossa chefe. Aí agora, ó. Com a minha cabecinha e o corpo já pronto, a gente vai fazer a montagem, né? Mas antes disso, eu vou colocar um pratinho na mão dela, tá? Eu tinha esse daqui, ó. É de brinquedo. Eu acho que era de brinquedo. Eu não sei. Ele tem até uma cúpula. Ó. Tem uma cúpulazinha aqui, ó. Coisa de lembrancinha, tá? Cortei umas tirinhas, ó. De aveia bem fininha, que eu vou fazer um espaguete, tá bom? Ó, cortei bem fininha. Você vai cortar, ó. Só vou dar uma aquecida aqui nele, pra ficar mais maleável. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ele fica bem molinho, pra não ser aquecido, tá? Aí eu venho, vou rodar aqui, como se eu estivesse fazendo aquele bolinho de espaguete. Vou colocar as pontas aqui pra baixo. E vou encaixar aqui no pratinho. Deixa eu pegar aqui no cuidado, pra não desmachar. Deixa eu tirar essas pontas aqui. E vou colocar um pouco de cola instantânea. Aqui, ó. No fundo do pratinho. E vou colar o meu espaguete aqui, ó. Lembrando que você pode tá fazendo um bolo, tá? Você pode tá colocando uma colher na mão dela, né? Vai ficar a critério de vocês. Vou aquecer aqui, ó. Deixar ele bem maleável. Porque quando eu aqueço, ele desce um pouquinho, ó. Já abaixou o botão, tá vendo? Meu pratinho de espaguete. Peguei aqui uma cola de silicone, ó, tá? E coloquei uma tinta vermelha dentro, tá? Peguei aqui a tinta PVA. Deixei a minha tá bem ralinha. Porque ela tava quase sica. Aí eu coloquei um pouquinho de água nela. Aí ela ficou assim, bem líquida, tá? Ela ficou bem líquida. Só como ficou muito vermelho. Ficou muito vermelho assim, muito forte. Eu misturei um pouquinho com essa cor vinho aqui, tá? Aí ficou essa cor aqui, ó. Lembrando que a cola de silicone, ela demora um pouquinho pra secar, tá? Então, ó, você vai ter que esperar ela um tempinho, tá? Pra você colar, depois colar na peça, tá bom? Você vem, ó, vai fazer tipo molho. Se você estiver colocando o molho aqui, ó. Tá, ó? Da forma que você desejar. Vou passar aqui o bico pra esparramar mais um pouquinho. E tampar as brechas, tá? Tiro, contrapalho, tá? Deu uma batidinha assim, ó, pra cola, né? Descer um pouquinho e ficar ali sem aquelas marcações. Vou tampar essa brechinha aqui. Vou dando aqui a minha cola, como que ficou. Aqui, eu peguei um EVA branco e vim com a lixa, lixei ele e fiz esses pozinhos aqui, tá? E quando a gente lixa, fica aquele monte de pozinho, né? Então, eu lixei aqui, ó, e fiz esses pozinhos. Como se dizia que esses aqui é o nosso queijo, tá? É o queijo ralado. Fiz aqui umas pequenas almôndegas, só que acabou que ela ficou feia, porque ficou muito escura. E eu tô sem o EVA chocolate, a massa de EVA chocolate. Só tô tendo ela assim no escuro, tá? Mas o bacana seria se fosse na cor chocolate, tá? Eu vou colocar só um aqui, só pra dizer que tem. Tá, ó? Vou pegar uma folhinha e colocar aqui no meio, pra dizer que é o manjericão, né? O charmezinho. Peguei aqui as folhinhas, tá? Só pra fazer o charmezinho, tá? Eu acho que é assim, né, gente? Eu não sei. Deixa eu ver se eu faço aqui uma almôndega e coloco aqui no meio. As minhas ficam muito escuras, as minhas almôndegas, tá? Até que ficasse numa cor assim mais achocolatada, pra ficar melhorzinha, mais bonitinha. Ó, prontinho. Vou desocupar aqui a minha púpula, tá? Vou até jogar aqui mais um pouquinho. O queijo ralado. Você pode tá fazendo um bolo, tá? Colocar uma concha. Fica a critério de vocês, tá? Deixa eu limpar aqui a minha púpula. Deixa eu pegar aqui, ó. Um lenço umedecido, eu vou limpar ela aqui, tá? Pra acabar com esse pozinho dentro. Com cuidado aqui agora. Se você quiser colocar, como ela é uma chefe, né? Eu acho que ficou mais bonitinho assim, ó. Como se ela estivesse indo servir, tá bom? Eu vou dar aqui um piquinho de cola, aqui. Pra não correr o risco de sair, né? Então, eu vou passar aqui a cola espantanha. Segura aí. Vou colar aqui a cabeça. Como eu já fiz aquele cortezinho lá atrás, ó. Tá? Agora é só encaixo. Vou colocar a cabecinha dela assim, um pouquinho de lado. Passa a cola ali, hein? Fica o meu agulhão aqui e espalho, ó. Tá? Ficou assim, um pouquinho de lado, a cabecinha dela. Aqui eu venho aqui agora, por baixo aqui, ó. E agora, segura aqui. Não falei, mas eu utilizei esse óculosinho aqui, tá? Que é o modelo DR317. É o tamanho GG, tá? Tá? Colei, agora eu vou colar aqui o cabelinho. Como eu disse pra vocês, ia deixar pra colar somente na hora que eu fosse colar a cabeça no corpo, né? Agora eu venho e seguro aqui. Deixa eu segurar aqui pra colar. O cabelinho. O cabelinho dela aqui, ó. Porque não tá querendo colar. Deixa eu segurar aqui. Prontinho. Deixa só posicionar aqui. Também colocar o pratinho aqui na mão dela. E segura aqui pra colar, tá? E agora sim, a nossa chefe de cozinha está pronta, gente. Olha como ficou. Aí pra finalizar aqui, ó. Eu coloquei essa argolinha aqui, ó. Coloquei um pedaço de EVA do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Eu coloquei um TNT pra deixar bem reforçado, né? Bem firmezinho. E colei aqui por debaixo da aba aqui do chapéu aqui, ó. Desse EVA de 3mm. E coloquei essa argola. O ideal seria que fosse uma argola transparente, igual essa daqui, tá? Pequenininha. Que tem umas argolas pequenininhas. Como eu não tinha aqui, eu coloquei essa daqui mesmo, tá? Que vai ser pro meu uso mesmo aqui, pra minha cozinha. Então, eu coloquei essa daqui, tá? Mas o ideal, se for pra você vender, tem que ser dessa argola aqui, pequena, tá? Pra ficar bem bonitinho, ficar bem padrão, tá? E prontinho. Agora sim. Nossa aula está finalizada. Vocês gostaram dessa aula? Eu super amei. E espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.